Arrancaram hoje as obras no túnel da Avenida da Liberdade, que atravessa o centro da cidade de Braga. Logo pela manhã, carros da PSP já sinalizavam o corte de duas das entradas, nomeadamente as da Avenida António Macedo, que faz ligação à Rodovia e a do Campo da Vinha. Apesar dos naturais constrangimentos que uma obra destas acarreta, a Vereadora das Obras Municipais e de Gestão e Conservação do Espaço Público está confiante de que tudo decorrerá com a normalidade possível e que os bracarenses se irão adaptar às alterações temporárias, até porque as mesmas já se fazem sentir desde o início do mês de Agosto. Concretamente no túnel, pelo qual passam cerca de mil viaturas a cada hora, as obras têm um prazo de execução de 250 dias, prevendo-se que terminem em Abril do próximo ano. As obras prevêem a repavimentação e substituição de paredes, muros e infraestruturas elétricas, bem como a instalação de uma rede de videovigilância e de controle e contagem de trânsito. Legenda Adriana Zanotto